E aí turma, como vocês estão? Chegando aqui mais um react do Voa Investidor e dessa vez falaremos de um assunto polêmico, hein? Polêmico. Eu já quero saber a sua opinião logo antes do vídeo, tá? Que é sobre consórcio. Vale a pena? Não vale a pena? Vamos ver o que foi falado no podcast dos Irmãos Dias com os gêmeos investidores. Vamos ver o que eles falaram? Agora, falando sobre um produto de banco, consórcio, o que vocês acham? Tem gente falando que consórcio é investimento. A real é que consórcio... Primeira pergunta, consórcio é um investimento? Consórcio é uma ferramenta pra você fazer o investimento? O que é consórcio? É uma ferramenta ou é um tipo de investimento mesmo? Vamos ver. Acaba sendo um produto que é muito fácil de vender, então o vendedor de consórcio chega pra todo mundo e fala não, que aqui ó, você precisa de um carro, você precisa de um apartamento, no consórcio você não tem juros. Você vai pagando a parcela aqui e quando você for contemplado, na verdade é sorteado, né? Quando você for sorteado, você vai ter acesso, você não vai ter... Isso aqui pra mim é uma das coisas que me pega em consórcio, tá? Consórcio talvez pra mim não seja um investimento, tá? Acho que não é um investimento. Talvez possa ser uma ferramenta. Porque investimento pra mim você não pode depender de sorte. Se você falar que investimento você depende de sorte, mega sena é investimento, fazer uma apostinha na casa de aposta é investimento, que tá dependendo da sorte. Então a partir do momento que você depende de sorte pra ganhar dinheiro, pra você ter um bem, eu acho que isso já não é um tipo de investimento. Beleza? Pago juros, vai ser muito melhor. E é um produto bem vendível, muita gente acaba caindo nessa ilusão. Mas o que muita gente não conta sobre consórcio é que ele é um produto do banco, ou de financeira, enfim. E pra ele conseguir existir, como que funciona o consórcio primeiro? Vamos supor, a gente tá em 100 pessoas que cada um quer ter um imóvel. Então vai ser um imóvel de 200 mil. Então todo mês a gente vai dar a parcelinha ali, vai dar 2 mil, e uma pessoa vai ser sorteada e vai ter acesso a esse imóvel. Só que pro consórcio funcionar, tem o vendedor, ele vai ter que receber a comissão dele. O banco vai ter que receber a parte dele também. Caso alguém não consiga pagar no meio ali, tem que ter uma provisão pra conseguir bancar isso. Então tem a taxa de administração do consórcio. Então você entra ali pra conseguir uma carta de crédito de 200 mil, só que tem a taxa de 25% que seja ali no meio. Então você vai pagar 25% em cima de... Você vai pagar 200 e... Quarenta e poucos. E 40 e poucos mil ali. E fora isso também, você só vai ter acesso ao bem quando você é contemplado. Quando você vai pagando ali, não vai ter ainda. E aí o vendedor de consórcio chega... É isso aí que pega, né? Porque você investe, investe ali, né? Vai pagando as parcelas, as parcelas. E geralmente essas primeiras parcelas aí não é nem do bem em si, e sim de taxa de administração, e sim de taxa de banco. E aí você depende da sorte, né? Pra ser contemplado com essa carta de crédito sua, pra ser consórcio seu sair. Isso aí é o que me pega um pouquinho quando a gente fala de consórcio, né? Você depende da sorte. Normalmente fala, não, fica tranquilo, você vai ser contemplado rapidinho. É, posso eu cair nisso? Você já acredita? O pessoal é rápido, né? Vocês, ó, eu vou compartilhar com vocês o que que eu cair. Carol já caiu nisso. E eu não tenho problema em falar, que é importante até alertar. Há uns anos atrás, eu queria... Tosse de véio. Eu ia comprar um apartamento. O que que eu fiz? Entrei nisso. Comprei quatro cartas de crédito. O André, quando eu vi, quase morreu. Faz muitos anos. Faz muitos anos, né? Aí eu parei de pagar, porque depois de um tempo eu falei, não, não, não faz sentido. O que que eu fiz, né? E aí, adivinha quando que eu recebi esse dinheiro? Nem recebi ainda. Porque o pessoal do banco falou, ó, você só vai receber quando a carta for contemplada. E eles falam exatamente... Não, na verdade ela só vai receber quando vencer, né? Todos os meses, né? Nem quando for contemplada. Que possivelmente ela nem vai ser contemplada, né? Vai ser... Quando acabar os meses lá que ela tinha pra pagar, aí ela vai receber o dinheiro dela. Não, vai ser rápido. Até hoje eu não vi esse dinheiro. E o principal também é que quando você começa a pagar as parcelas, as primeiras parcelas que você paga não são realmente que você tá pagando a sua carta de crédito. São as taxas. Então primeiro você paga todas as taxas. Então a pessoa vai lá, pagou durante, sei lá, um ano, dois anos e pensa, eu não quero mais, não faz mais sentido pra mim. Só que já tá no contrato do consórcio. Primeiro você paga as taxas. Então você não tem nada ainda. No financiamento é diferente. Você vai pagar, obviamente, que a maior parte é juros. Financiamento pra mim é uma forma de investimento. Financiamento é uma ferramenta, é uma forma de investimento sim. Financiamento, quem trabalha, por exemplo, sou dinheiro civil, quem trabalha com construção aí de financiamento de casa e terreno. Pô, o financiamento é uma baita ferramenta e também é um tipo de investimento. Muita gente enriquece usando o dinheiro do banco. Desde que você tenha o dinheiro ali. Por exemplo, se eu quero construir lá uma casa de um milhão de reais, terreno e casa, um milhão de reais. Eu tenho esse um milhão de reais de capital ali, ó. Mas se eu não quiser tirar esse um milhão de reais do bolso, eu deixo esse um milhão de reais, sei lá, um tesouro selic da vida, por exemplo, que vai me render ali, vamos supor, dez mil reais por mês e faço um financiamento de um milhão de reais pra construir essa casa e comprar esse terreno. Esse financiamento eu vou ter que pagar ali cerca de, sei lá, seis, sete mil reais ao mês. Pô, a minha selic aqui tá me dando dez mil reais. Então, eu pego esses dez mil reais, pago o financiamento ali de seis, sete mil reais, me sobra quatro, três mil e eu pego e reinvisto ali na selic. E aí, meu irmão, não pode negar. Ou seja, eu tô trabalhando com o dinheiro do banco. Assim que eu vender a casa, eu vou lá, renegocio minha dívida, pago o financiamento e tive meu lucro. Ou seja, eu usei praticamente o dinheiro do banco pra construir essa casa aí. Então, o financiamento, sim, é muito interessante. Só que tem uma pequena parte ali, se você financiar um imóvel de 35 anos, que realmente você tá quitando o imóvel. Tá saindo do saldo devedor. Tá saindo do saldo devedor. Agora, no consórcio, não. Todo o começo ali, até você terminar de pagar a taxa de administração, é taxa de administração. Primeiro mês, 100% vai pra taxa de administração. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Então, o que a pessoa faz? Ela entra no consórcio. No meio do caminho, às vezes, ela vê, pô, isso aqui não faz sentido pra mim mesmo. Não tem juros, mas tem taxa de administração. E aí, ela vê que, sei lá, ela terminou de pagar a taxa de administração e o que ela realmente pagou do bem é pouquíssimo. Então, ela continua pagando por conta disso. O consórcio realmente só é bom pra quem vende o consórcio. A real é essa. Tanto que, se eu não me engano, aqui no Brasil, quem trouxe o consórcio foi o pai do João Apolinário, dono da Polishop. E, realmente, pro emprego... É, e aí? O que vocês acham sobre consórcio? Tem muita gente que defende consórcio, tá? Como investimento, como uma ferramenta. O que vocês acham sobre consórcio? Você já fez algum consórcio? Conta pra nós aqui, se você tiver alguma experiência com consórcio, o que deu certo, o que não deu certo. Conta aí. Beleza? No mais, beijo e tal. Não deixe de se inscrever no canal aqui. Deixa seu like também. E até a próxima.